Foi uma verdadeira festa. A agitação no cercado dava a impressão que esses cãezinhos estavam mostrando seus dotes e talentos para os futuros papais e mamães. Uns rebolavam, outros corriam para lá e para cá e alguns simplesmente esperavam por um novo lar. Eu acho que um local onde as pessoas vêm para comprar, as pessoas se conscientizar que elas vão estar adotando, faz toda a diferença. E as pessoas vêm para a feirinha especificamente para adotar. Então é uma parceria muito boa, é um espaço muito bom, tem muita gente, a gente tem parceiros muito bons. Mas para levar essas gracinhas aí, não é assim tão fácil não. Tem que ter responsabilidade e o candidato ainda precisa ser aprovado pelos voluntários. Afinal, o cãozinho deve ser tratado como um membro da família. Assim, nós somos um pouquinho chatos, né, para doar. A gente faz entrevista, a gente pergunta, enfim, as pessoas que trazem seus animalzinhos, elas vão aprovar ou não o adotante também. Além de doar os filhotes, o objetivo das feirinhas e da SOS Melhor Amigo é incentivar a castração dos animais. O shopping, assim, ele está nos cedendo espaço, estamos trabalhando em conjunto uma vez por mês. Então, na verdade, teria sido feita só uma feirinha, mês passado, e começaríamos só ano que vem. Mas foi tão bom, e a gente se dá tão bem, e a coisa flui tão bem, que nós decidimos fazer novembro e dezembro. Então, em dezembro vai ser dia primeiro de dezembro. O shopping Jaraguá pretende abrir suas portas para o projeto uma vez por mês. A próxima feirinha já tem data marcada, primeiro de dezembro. Ah, que foram adotados, eu acho que está uns mil animais. Mil animais, na nossa parceria junto com a prefeitura, com o Centro de Proteção Animal. Fora o que a gente ajuda na adoção pelo site, isso a gente não conta, a gente conta só os números aqui. Devemos estar bem pertinho dos mil animais, senão já chegamos, né? Se depender dos parceiros, a feirinha de adoção de animais vai durar muito tempo ainda. A Max, que produz ração para cães e gatos, doa 10% de sua renda para entidades que cuidam dos animais. Ah, nós resolvemos entrar nessa campanha para ajudar, né? Ajudar mesmo os cães que são abandonados, acabam dando cria, né? Outros cachorros aí, e o pessoal não sabe o que fazer quando os cães dão cria, né? E esse projeto veio para ajudar, né? E a gente, nós com a Max, apoiando aí esse projeto, a única empresa que apoia as ONGs, e junto com o Shopping Jaraguá e a Bete, estamos aí junto com esse projeto aí há pouco tempo aí, e a gente tem feito bastante doação. Este ano, a feirinha de animais da SOS Melhor Amigo encontrou um lar para mais de mil cãezinhos. Quem não foi adotado, com certeza estará no próximo evento. A esperança, nossa! E deles, também é que a cada nova feirinha, haja menos animais para serem doados.